Paulo de Cardoso, ex-vereador, quatro mandatos e pré-candidato para vereador nas eleições de 2020. Ele que participou, na atual decisão, dia 9 de novembro, da conversa de Rosalvo Saraiva com amigos e liderança de Brejões. Como é que você vê? Rosalvo, enquanto empresário bem-sucedido e pré-candidato a prefeito nas eleições de outubro próximo. Boa noite à TV Sagem. É muito importante para a gente, nesse momento, para mim mesmo que tive quatro mandatos de vereador, falar da figura de Rosalvo. Rosalvo é um empreendedor, um empresário no município bem-sucedido e que, na verdade, tem muita responsabilidade. Já ajudou a eleger diversos prefeitos em nossa cidade e hoje ele pleiteia a prefeitura. Mas tenha certeza que nós estamos tratando como uma pessoa séria, uma pessoa de muita responsabilidade, um empreendedor, uma pessoa geradora de emprego e que Brejões vai melhorar bastante. O anseio da população é que esse homem seja realmente o prefeito de Brejões para mudar a nossa cidade, para trazer conforto para essa população carente do município. Muito obrigado à TV Sagem. Obrigado. Obrigado. Obrigado.